A crise sanitária enfrentada com a pandemia da covid-19 trouxe impactos também nas relações familiares. Durante o último ano, o Superior Tribunal de Justiça precisou analisar conflitos sobre adoção, guarda de filhos menores, violência doméstica e até mesmo as restrições impostas entre pais e filhos que se viram impedidos de se reunir em função das medidas de distanciamento. Casos que interferiram no dia a dia das famílias e que você vai ver na última reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia. A necessidade de isolamento social como medida de prevenção à covid-19 mudou hábitos e rotinas das famílias em todo o país. Em São Paulo, um casal entrou com pedido na Justiça para que um bebê de oito meses de idade fosse retirado do abrigo e devolvido a eles, que buscavam regularizar a adoção. No pedido de habeas corpus dirigido ao STJ, o casal alegou que o bebê tem problemas respiratórios desde o nascimento, o que eleva o perigo de sérios danos à saúde caso venha contrair a covid-19. O relator ministro Vilas Bosco Eva destacou, entre outras coisas, que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o melhor interesse da criança. O ministro entendeu que o acolhimento institucional não poderia se sobrepor à manutenção da criança no núcleo familiar que a recebeu desde o nascimento, especialmente por inexistir evidência de conduta prejudicial por parte do casal. E foi em função da situação excepcional vivida pelo país que o ministro Paulo de Tarso Sanseverino concedeu o liminar em habeas corpus para que um bebê de dois meses em processo de regulamentação de guarda fique sob os cuidados do casal guardião. O juiz Navara da Infância e da Juventude determinou o acolhimento institucional da criança e o Tribunal Estadual manteve a decisão. No habeas corpus impetrado no STJ, o casal alegou que a permanência no abrigo contraria os interesses da criança e que não se trata de adoção à brasileira, pois o bebê foi registrado pela própria genitora, que posteriormente concedeu a guarda de fato a eles. De acordo com o ministro, nas instituições de acolhimento costuma haver grande fluxo de educadores, voluntários e visitantes. Por isso, em razão da pandemia, a manutenção do bebê com os atuais guardiões é a medida mais prudente e eficaz para preservar a saúde e a segurança da própria criança. Processos relacionados à violência doméstica também chegaram ao STJ nesse período de pandemia. E a necessidade de isolamento social provocou uma preocupação ainda maior sobre esses casos que cresceram no último ano e levaram o Poder Judiciário a se organizar em defesa das mulheres. Um grupo criado pelo Conselho Nacional de Justiça começou um trabalho para encontrar alternativas de facilitar a comunicação da denúncia e melhorar o amparo à mulher vítima de violência. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, foi o coordenador do grupo. Uma das propostas implantadas foi a campanha publicitária Sinal Vermelho, onde a mulher pode pedir socorro ao mostrar o sinal feito com batom na mão. Em um desses casos, o presidente da corte, ministro Humberto Martins, reestabeleceu medidas protetivas concedidas a uma mulher para coibir a violência do ex-marido. No caso, o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu uma liminar em habeas corpus ao ex-marido, revogando todas as medidas protetivas. A defesa dela, então, recorreu ao STJ, requerendo o reestabelecimento diante do risco de morte da vítima. Ao receber o habeas corpus como tutela provisória, o ministro Humberto Martins destacou que considerou a relevância da matéria e o fato de que o risco, neste caso, é permanente. Entendo que os requisitos para concessão de tutela de urgência estão presentes, uma vez que a manutenção de convívio e coabitação entre a requerente e seu ex-marido, potencial ofensor, evidenciam sérios riscos de que o conflito possa ser acirrado. Sabe-se que essas são exatamente as circunstâncias que a Lei Maria da Penha visa coibir com a previsão de medidas protetivas ali elencadas. Para evitar a propagação do vírus, em 2020, o governo brasileiro decidiu fechar as fronteiras com diversos países. E a restrição de entrada de estrangeiros separou uma família no Brasil. Um casal de idosos norte-americanos teve o pedido de entrada no Brasil negado pelo Ministério da Justiça. Eles têm um único filho, um americano que reside no Brasil há mais de 20 anos e é casado com uma brasileira nata. O ministro Napoleão Nismaya Filho concedeu a Bescorpos. Na decisão, além de levar em consideração a questão humanitária e a demonstração de que o casal depende de cuidados especiais da família durante a pandemia, o ministro concluiu que os estrangeiros estão abarcados pelas exceções previstas na portaria interministerial que definiu os critérios de fechamento das fronteiras, já que são pais por afinidade da esposa brasileira do filho nos termos do artigo 1595 do Código Civil. Direitos de família, situação dos presos, questões de saúde econômicas, as repercussões jurídicas em torno dos desdobramentos com a pandemia levaram o STJ a julgar milhares de processos no último ano. Mesmo com o regime de trabalho remoto adotado desde o dia 16 de março de 2020 como medida de combate à disseminação da Covid-19, mais de 735 mil decisões já foram tomadas e mais de 230 sessões por videoconferência realizadas. Julgamentos que impactam diretamente a vida de milhares de cidadãos. Julgamentos que impactam diretamente a vida de milhares de cidadãos. Julgamentos que impactam diretamente a vida de milhares de cidadãos. Julgamentos que impactam diretamente a vida de milhares de cidadãos. Julgamentos que impactam diretamente a vida de milhares de cidadãos. Julgamentos que impactam diretamente a vida de milhares de cidadãos.